Nosso compreensivo sumo sacerdote, já nos referimos ao Senhor Jesus como tendo passado por todo tipo de sofrimento e circunstâncias difíceis que um homem sem pecado poderia passar, até mesmo a perfeita depressão que lhe sobreveio ao contemplar e eventualmente passar pelos seus sofrimentos na cruz. Vimos como ele aceitou isso tudo nas mãos de seu Pai, e assim, em perfeição, continuou em comunhão com seu Pai em tudo isso. Como resultado, ele é agora capaz de ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, versículo 17 Para aqueles que também estão passando pelas dificuldades do caminho cristão. É claro que seria blasfemo sugerir que nosso bendito Senhor Jesus tenha sofrido alguma doença vinda de dentro de si, seja física ou mental. Mas, ao passar por todas as circunstâncias que podemos ser chamados também a passar, ele experimentou, vindo de fora de si, todo o mal que havia no mundo, por causa de sua natureza santa, e por causa de seu amor. Ele sentiu tudo isso, como nenhum outro poderia. Era comum que os homens perdessem a razão. Por consequência, deu uma flagelação romana. Mesmo assim, o Senhor Jesus suportou tudo isso. E deu o testemunho de boa confissão. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 Perante Pilatos, mais tarde, já observamos que, em Mateus capítulo 26, versículo 37, é dito que o Senhor Jesus ficou triste e profundamente deprimido. No jardim do Gethsêneme, mostrando que ele sentiu grandemente a perspectiva de ser feito pecado por nós. Ainda assim, ele poderia, ao mesmo tempo, pensar no bem-estar espiritual dos outros, dizendo aos seus discípulos que orassem para que não entrassem em tentação. Assim, nosso bendito Senhor está lá por nós, não como alguém que não passou por nenhuma de nossas provas, mas que foi provado em tudo, pelo que estamos passando, embora fosse sem pecado. Ele quer que venhamos a ele com nossas enfermidades e fraquezas, de modo a obter misericórdia e graça para nos ajudar quando precisamos. Apesar de não queremos sugerir que a doença mental é permitida por Deus, simplesmente para nos tornar mais dependentes do Senhor, ainda assim é verdade que a natureza única de um distúrbio mental nos impele a buscarmos ao Senhor, de um modo que talvez a mera doença física não faça. Alguém observou que ele reserva suas mais ricas cordialidades, abre parênteses estimulantes, fecha parênteses, para nossas mais profundas necessidades. Assim, somos levados a sugerir que o Senhor deseja que nos aproximemos primeiramente dele, em nossas dificuldades, primeiramente em submissão e aceitação do problema permitido por ele, e então em um espírito de súplica por sua ajuda no assunto. Finalmente, apenas ele pode curar, e apenas ele pode direcionar quanto e a que formas adicionais de tratamento devemos buscar. Não podemos enfatizar isso com muita força, pois enquanto o homem muitas vezes fornece alívio dos sintomas, tanto da doença física quanto mental. No final, o único remédio para o pecado é encontrado na cruz. Todas as outras formas de tratamento devem ser vistas sob esta luz.